Olá pessoal, bem-vindos, eu vou fazer um outro vídeo para vocês, espero que tenham gostado daquele primeiro que eu fiz, o primeiro vídeo do meu vlog, do Lucas Borges, eu vou fazer outro vídeo hoje sobre a história do rock, rock'n'roll. O rock'n'roll surgiu no final dos anos 40 e início dos anos 50, com a mistura de blues, soul e country, e nisso surgiu o rock. O rock ultimamente é tocado com seguintes instrumentos, vocal, baixo, guitarra elétrica, sintetizador e teclado, esses são os principais instrumentos para se fazer o rock. Nos anos 40, final dos anos 40 e início dos anos 50, era um rock meio romântico, que era tocado por instrumentos clássicos, como o violino, essas coisas ainda, né, na época. Nos anos 60 começou a intensificar o rock, tornando-se assim mais pesado. Nos anos 70, houve um instrumento de várias bandas, como o Led Zeppelin, Nirvana, Aerosmith e até bandas de outro continente da Austrália, como o ECDC. Nesse período foi criado dois movimentos, o hard rock e o heavy metal. O hard rock, ele era um rock pesado, que foi, seu principal criador foi o Black Sabbath, que intensificou o rock com guitarras, baixos, essas coisas. Já o heavy metal é uma continuação do hard rock um pouco mais leve, que foi tocado por Nirvana, Aerosmith, Led Zeppelin, ECDC, essas coisas. No início dos anos 80, foi criado o punk rock. O punk rock não passou de uma manifestação do rock, que as manifestações eram justamente pela política, pela opção sexual e etc. No punk rock surgiram várias bandas que extrapolaram os limites, né? Inclusive nos anos 70, nos anos 80, o grande problema das bandas de rock and roll deram o consumo era o sexo, drogas e bebidas. Isso acarretou uma série de mortes, inclusive teve uma morte por overdose de um baixista ou guitarrista do ACDC, em 1976, que acarretou a outros grandes. Nos anos 90, não era mais rock and roll, era um rock muito mais leve, porque na época surgiu o pop, o pop tomou o lugar do rock. E surgiu várias bandas, tanto nacionais quanto internacionais, nacionais como Charlie Brown Jr., CPM22, JQuest, entre outras. E nos anos 2000, surgiu o pop rock, que foi uma mistura do pop com o rock. Pop, que é a música normal, hoje cantada por vários artistas, e o rock, que era nos anos 70, que mistura tanto uma música suave assim, quanto o rock pesado em si. Inclusive, teve festivais de rock durante muito tempo pelo mundo. Um deles foi o Rock in Rio, aqui no Brasil, que se reuniu, se eu não me engano, no estádio do Pacaembu, onde várias bandas internacionais como Aerosmith, ACDC, Guns N' Roses, entre outras bandas internacionais, vinham tocar no Brasil. O Rock in Rio já tem mais de 20 anos, ele acontece sempre no começo do ano, uma vez por ano só. E, enfim, o rock foi um gênero musical criado nos anos 40 e 50, onde existem até hoje milhares de fãs pelo mundo, que cultuam esse tipo de música. Pessoal, desculpe pela qualidade de som do vídeo, porque essa câmera não pega o áudio muito bem. E, se você gostou do vídeo, clique no Belezinha, ali embaixo, ou inscreva-se no canal, ali em cima. E, siga o meu Twitter, arroba SRSLucas. E, fiquem tranquilos, que a cada semana eu vou estar criando novos programas para vocês assistirem através do YouTube. Obrigado, pessoal, por me assistir e tchau. Fui.